Bom dia Leste e Norteeste de Minas, sabe o som, Gabi lindo, meu Gabigol, ai ó! Chegando, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, é o único almoço da semana que pode ser feito Com o Jovem de Sexta-feira, tá o Balanço Geral chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste A partir de agora, combinado, não sai cara aqui não, fi! Jequitinhon, Mucuri, Vale do Asso, Vale do Rio Doce, Vale do Olite e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui Juntos, misturados e abençoados, vai ouvindo aí ó, notícia atualizada? Sim! Informação? Sim! Entretenimento? Também, pode vir! O seu jornal na hora do almoço está no ar, Balanço Geral, apresentação Nicomedes Felício Essa é a completa, né Gabigol? É, gostei! Põe o Edinho falando aí, com aquele tucho de voz, ó! Este é Nicomedes Felício Que homem, que voz! Edinho, te amamos eternamente, Edson Azevedo, Fenômeno! Eu estou aqui, você está aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus! Eu gosto de dizer isso, não me abandone, vem comigo! Calendário, segunda, terça, quarta... Hoje é sexta-feira! Calendário é calendário, Gabigol! Hoje é sexta-feira! É um dia normal, só muda o almoço, que é mais exagerado, o apresentador não usa gravata, tem música no VG, mas no geral é um dia normal, vocês têm uma emoção com sexta-feira, você gosta da sexta-feira assim, lá, Moni, esse tantão? Por conta de quê? Hoje é sexta-feira! Ah, se a gente pensar que hoje é dia 18, sim, Gabigol, é uma sexta-feira especial, é ou não é? O VG já está no ar, hoje é dia do médico, hein? Dia do médico! Quero abraçar meu amigo Dr. Rony Silva Oliveira, o meu médico particular, viu, Lamonier? Em nome dele, abraço todos os outros! Tenho um monte de amigos médicos! Ó, médica advogada é bom você ter, né, Lamonier, como amigo, né? É bom, sempre precisa, é! Essas são imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando, olha, a ponte da ilha, hein, governador Valadares? A ponte da ilha, que no fim da tarde, assim, a gente vê ali na Praça Júlio Soares, que está na parte de baixo do vídeo, aqui um monte de gente fazendo aquecimento, né, Lamonier? Tomando água de cor, tem uma padaria ali perto, viu? Eu estava vigiando, não tem nada a ver com a vida de ninguém não, tá, Lamonier? O irmão estava vigiando um moço lá, ele deu duas voltas na ilha, depois ele comeu um pão tatu, tomou uma Coca-Cola! Então não adianta ficar dando volta e fazer isso, não! Você dá a volta na ilha, mas você não fica comendo, não, hã? As pedras sumiram do rio, graças a Deus, o rio está cheio! Essa ponte é a Ilha dos Araújos, é um bairro gigante, e ali é o centro, olha lá, Lamonier, Lamonier! Está vazio, né, o povo está todo em casa assistindo o Balão Geral, hã? O Marechal Floriano passou ali também, a Antiga Feira da Paz, tem que falar assim, Antiga Feira da Paz! Até quando não vamos chamar de Antiga Feira da Paz, hein? Vamos colocar um nome nesse negócio, até criar a nova Feira da Paz, o Bebiano falou! O Bebiano é inteligente, o Bebiano hoje, o Bebiano está inspirado, o Gabigol também, o Gabigol quer que mude o nome do bairro onde mora o Panterinha! É, já vamos pedir nossos amigos vereadores eleitos, que começaram a partir do primeiro de janeiro, para mudar o nome do bairro Panterinha, a pedido do Gabigol! Mas a Ilha continua chamando Ilha, e o nome, nós vamos colocar o nome da área de lazer lá, Felipe Bebiano, viu, Bebiano? É, é, é! Tem também imagens da Câmara da TV Leste, que fica na sede da emissora, mostrando a BR-116, e aí, bituruna ao fundo, quando está sem luz com o Fusco, eu acho meio esquisito! Não sei porquê, vocês estão sentindo calor? Só eu que estou sentindo bastante, hein? Ontem, quando saí ali na porta da emissora, na rua Antônio Dias Adorno, parece que tinha algo me estrangulando, assim, pelo pescoço, e eu olhando para ver se era algum espírito mau, né, Lamonier? É, uai, 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 eu tenho que olhar, uai! Falei, não é não, porque o pastor acabou de orar ali, fui ver, era um calor, rapaz, que vinha abafando, estrangulando a minha alma, sai fora calor! Temperatura pode chegar a 35 graus! É, já que vai faltar água, né, eu ouvi dizer que vai faltar água no fim de semana, você pode prever alguma chuva para a gente, Lamonier? É, você... Ô, gente, esse fim de semana não vão ficar muito próximos um do outro, não, porque sem banho é um negócio mais complicado, não é? Umidade relativa do ar varia entre 42% e 88%, a alegria está no ar! Senhoras e senhores, vem comigo porque tem informação no ar! O problema é esse, né? O balaio está cheio aí, ó!